Sabe, Deus tem planos muito específicos para cada indivíduo na Terra. E os planos de Deus não são compreendidos na sua plenitude ou na sua totalidade no contexto imediato que eu e você vivemos. Por uma razão, eu e você não conseguimos enxergar o fim desde o princípio. A gente não consegue acrescentar um centímetro, um segundo à frente do presente que eu e você vivemos. Mas o tapeceiro tem tudo sobre o controle. Esse hino cantado, esse sermão cantado pelo pastor Jairo, ele consegue sintetizar toda a mensagem de hoje. Todo o sermão de hoje. O título que defini para essa mensagem é um título bastante conhecido. Diz assim, quando tudo falha. Eu não sei se você em algum momento da sua vida já sentiu isso. As coisas falharem. Parece que quando o problema vem até nós, não vem de uma vez só, né? Ele vem de pouquinho, daqui a pouco vem outro problema, outro problema. Quando a gente vê uma avalanche de problemas e a gente não sabe nem por onde começar a resolver. E o pior, quando eu e você vivemos situações ou circunstâncias onde as soluções do problema não estão na nossa alçada, não estão nas nossas mãos. Aí a gente se depara com momentos e situações difíceis e complicadas. Por isso, antes de começarmos a mensagem, eu gostaria de fazer um convite a você. Você que está procurando uma igreja. Aliás, você já foi em várias igrejas e não se adaptou em nenhuma, não é isso? Você tem orado, clamado a Deus para Ele te mostrar uma igreja. E você não encontra, não acha nenhuma. Você vai em um lugar e você sente, não é aqui. Você vai em outra igreja e diz, não é aqui. Eu quero convidar você para conhecer a minha igreja. A igreja da TV Novo Tempo. Que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe, nós temos cultos três vezes por semana. Aos sábados, às nove horas da manhã. Aos domingos e quartas-feiras, às sete e meia da noite. Em qualquer lugar do Brasil. São milhares e milhares de templos espalhados no nosso Brasil. Agora, se você não sabe onde tem uma igreja Adventista bem pertinho da sua casa, é muito simples. Você entra num site que foi preparado para isso. Para você poder encontrar uma igreja. Encontromaigreja.com.br Tudo junto, encontromaigreja.com.br E você vai lá, ou no sábado, às nove horas da manhã. Ou na quarta-feira e no domingo, sete e meia da noite. Você vai chegar na igreja e vai falar assim, olha, a Novo Tempo, o pastor Ivan Saraiva do Está Escrito me convidou. Eu estava assistindo o programa. Aquele programa que o pastor Jairo cantou, louvou o nome de Deus. O pastor Ivan Saraiva me convidou. Eu estou aqui. Eu quero adorar o nome de Deus junto de vocês. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma igreja diferente. É uma igreja diferente. É exatamente isso que eu quero dizer. Você não vai encontrar gritarias. Você não vai encontrar pessoas orando juntas ao mesmo tempo. Mas você vai encontrar um povo simples, que ama Jesus. Pessoas pecadoras como você. Mas que querem amar Jesus e estar próximo dele. Por isso, aceite esse meu convite. Eu sei que é estranho. Nossa, mais um pregador na televisão fazendo um convite para ir a uma igreja. Sabe, eu quero que você faça uma visita. Só uma. Para que você entenda a extensão da TV Novo Tempo aí perto da sua casa. Visite uma igreja adventista no sétimo dia. E para prepararmos o nosso coração para a mensagem, para o sermão de agora. Eu quero trazer aqui para você uma mensagem especial que o Jonas e o Leandro preparam com tanto carinho. Você sabe, o Leandro é aquele que filma, que consegue trazer poesia nas imagens. E o Jonas é essa mente brilhante, que consegue decorar textos e textos. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse inteiro ele tem decorado na mente dele. E aí então ele declama, fala, conversa comigo e com você. E é tão gostoso preparar o nosso coração para a mensagem bíblica com a mensagem do Jonas e do Leandro. No livro de Salmos, no capítulo 32, Davi expressa os seus sentimentos e as suas emoções de uma forma muito profunda e tocante. Ali está escrito. Quando guardei tudo para mim, os meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora e disse, confessarei todos os meus pecados ao eterno. De repente, a pressão cessou. Minha culpa evaporou. Meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos temos que orar. Pois quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O eterno é a minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia. E os louvores são como um colar ao redor do meu pescoço. Deus, deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula que precisa de rédea e freio para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados. Mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem o eterno. Cantem juntos todos. Vocês, de coração sincero, não se calem. É isso, a mensagem bíblica, ela diz assim para você e para mim. Não seja como a mula ou como o cavalo que precisa de cabresto para que possa ser direcionado. Exerça a sua liberdade para fazer aquilo que é correto, aquilo que é íntegro, aquilo que é justo. Sabe, nem sempre fazer o que é certo é popular. Mas o certo é sempre melhor que o errado. E eu digo uma coisa a você, já errei muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Em todas as áreas que você pode imaginar. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Eu quero acertar. E isso eu acho que é a condição prévia para que qualquer pessoa possa encontrar a verdade que é Jesus. Esse é o espírito que precisa existir. É você querer acertar sempre. Você querer fazer o certo e não o errado. Não os teus gostos, mas a vontade de Deus. Quando o indivíduo coloca isso no coração, Deus tem condições de ir moldando o indivíduo. De maneira que ele se torne tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Perceba, Deus não quer que você seja quem você não é. Deus lhe permitiu nascer com o temperamento que você tem. Com os dons e com os talentos que você tem. No ambiente em que você vive. Ele não quer que você seja outra pessoa. Ele quer aperfeiçoar você. Ele ama você. Com as suas características. E ele quer usar o seu temperamento, a sua personalidade. Ele quer refinar você e a mim. E aí então ele poderá nos usar melhor e nós poderíamos estar mais perto dele. Esse é o plano de Deus. E olha, enquanto você está assistindo e está escrito, logo eu vou orar para abrirmos a Bíblia. Mas eu quero lembrar que Eloá está no Facebook nesse exato momento. E também está no Instagram. Interagindo com todas as pessoas. Lilian, você que já entrou em contato com a gente. Já está interagindo. Já se emocionou com a mensagem musical aqui. Que Deus te abençoe, Lilian Vasquez. Que Deus te cuide e te proteja. E que essa mensagem fale muito, muito ao seu coração. Para isso, para você ir interagindo. Para que você possa ir absorvendo a palavra de Deus. Nós vamos orar. Pedindo que Deus ilumine a nossa mente. E que a palavra de Deus faça a diferença na nossa vida. Então se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos muito porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque temos a convicção de que a Tua palavra nos mostra o caminho que devemos seguir. Que hoje ela seja um consolo. Que hoje ela seja um bálsamo. Que nos traga esperança. Que nos traga alento. E que possa nos mostrar a certeza de dias melhores. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu não sei se você já viveu situações como eu já vivi. Eu acredito que já. Onde você sofreu sem entender a razão. Onde você se olhou no espelho e não gostou do que viu. Quando você olhou para dentro de você e não encontrou ninguém. Sentiu um vazio. Eu não sei. Talvez você esteja decepcionado com você mesmo. Tem uma frase que um dia alguém me mandou numa rede social que me fez pensar e refletir muito. Essa frase dizia assim. A criança que você era se orgulharia do homem ou da mulher que você se tornou. Quando você era um menininho lá de oito, nove anos e tinha tantos sonhos. Quando você era uma garotinha de doze anos e sonhava com o futuro. Você se realmente se orgulharia da pessoa que você se tornou. As circunstâncias da vida foram levando você como numa avalanche. Você perdeu o controle da sua vida. Você casou errado. As coisas não deram certo. Seus filhos estão completamente diferentes daquilo que você sonhou para a vida deles. Eles estão sofrendo em você mais ainda. Você não consegue se enquadrar em emprego nenhum. Já é o terceiro, quarto, quinto, sexto emprego. Você não para em lugar nenhum. Sua esposa já não aguenta mais essa situação. Você não sabe o que fazer. Você está perdido. Existem injustiças na sua vida. As pessoas não tratam você com dignidade. Não valorizam o seu trabalho. Não valorizam quem você é. As pessoas, você vai vendo, vão sendo promovidas. E você nunca é promovido. Você se sente rejeitado. Você pergunta a Deus por que e não tem resposta. O teu coração vive apertado. Você não se ama. Não consegue ter o sorriso leve que você gostaria de ter no rosto. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte para você. Bem-vindo ao time. Ou você acha que todo mundo é plenamente feliz todo o tempo da sua vida. Querido, todos nós vivemos em uma montanha russa. Há momentos onde eu estou mais triste, mais melancólico, mais chateado com os outros, comigo, com a vida. Às vezes, não tem problema nenhum. E ainda assim, eu não estou feliz. Há dias que eu acordo mais alegre, mais contente, cheio de vida e de energia, com vontade de ganhar o mundo. Não é assim. É assim com você, é assim comigo. O problema é que existem vales, Juliane Oliveira. Existem vales que parecem que perduram mais, que são mais escuros. E eu quero lembrar aqui, para você, nessa mensagem, a história de três homens que viveram vales profundos, decepcionados com Deus, decepcionados com a vida. Tudo falhou, nada mais fazia sentido, mas ainda assim, eles confiaram pela fé. Tudo errado, mas confiaram pela fé. O primeiro texto é Gênesis 39, verso 1. A primeira frase, apenas, do primeiro verso do capítulo 39 de Gênesis. Tenha sua Bíblia, pode abri-la. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Primeiro versinho, uma frase só desse primeiro verso, que diz assim, José foi levado ao Egito. Talvez essa frase seja a mais triste da vida de José. Porque o contexto dessa frase é de muita dor. Gente, ele não pediu para nascer de Raquel, que era a esposa que Jacó amava. Excetuando Benjamim, todos os outros filhos eram filhos de Lia. Uma mulher que Jacó não amava tanto. A paixão da vida, o grande amor da vida de Jacó era a Raquel. Quando a Raquel, que era estéreo, tem o seu primeiro filho primogênito, José. José, no afã do amor, do filho da mulher que ele amava, fez a melhor capa que o dinheiro dele podia comprar. Toda colorida. E esse menino era o querido do pai, mas ele não tinha a culpa. Se alguém errou, não foi José, foi Jacó o seu pai. Agora, José, ele não tinha a culpa do que aconteceu. Deus deu um sonho a ele, ele contou na inocência. E aí, então, a inveja, o ódio, o rancor, tomaram conta dos irmãos dele. Ele foi vendido para os ismaelitas, um povo inimigo do povo de Deus. E aí, então, ele foi levado para o Egito, vendido pelos irmãos como um escravo. Pegaram a túnica dele, rasgaram, mataram um animal, um carneiro, ensoparam de sangue. E falaram assim, pai, vê se essa túnica é de José ou não é. Vê se é do teu filho, é do meu filho. Deve ter sido despedaçado. São esses os termos que a Bíblia usa. Deve ter sido despedaçado pelos animais. E aí, então, Jacó vive dor, angústia, o luto da perda do filho. E ele, escravo, lá no Egito, é vendido para Potifar. Faz o seu melhor. Ele se dedica. Ele faz o melhor dele. Como eu sei que muitos dos que estão me ouvindo ou assistindo a essa mensagem fazem o melhor. Dedicam-se da melhor forma possível em tudo que fazem. Mas, ainda assim, alguém veio para lhe destruir. E, nesse caso, foi uma mulher, a esposa de Potifar. Tentou adulterar com ele, ele negou. Aí, então, inventa uma história, mente. E ele vai agora ficar preso, encarcerado no Egito, em terra estranha. Saudade do pai, saudade do irmão, magoado com os outros irmãos. Com saudade de Benjamim. Esse vale que José passou, olha o vale que ele passou. Nada fazia sentido, tudo falhou. Mas, querido, eu pergunto para você. José não sabia nada do futuro dele. Quando ele estava na cadeia, ele estava na cadeia, Débora. Você entende? Ele estava na cadeia. Ele estava encarcerado. E ele esperava a morte. Não apareceu nenhum anjo dizendo assim, olha, fica tranquilo, José. Porque você ainda vai ser governador do Egito. Fica tranquilo que você vai rever seu pai. Ele viveu cada dia a sua dor. Porque Deus não nos revela o fim desde o princípio. E isso é um ato de misericórdia de Deus. Já imaginou se eu e você soubéssemos o dia em que iríamos morrer? Sofreríamos desde agora. Agora, mas Deus vela o futuro por cuidado e amor a nós. Mas ele passou por esse vale. Débora, eu fico pensando no sofrimento de José, na inocência dele. No entanto, eu quero ler um outro verso. Mesmo capítulo, capítulo 39 de Gênesis, agora o verso 20. E a primeira partezinha do verso 21, que diz assim, Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Você acha que Deus abandonou você? Se você acha isso, querido, me desculpe, mas você não conhece Deus. Deus nunca abandona ninguém. Ele não é um colega de guerra que tem a opção de abandonar o colega e salvar a vida ou ir atrás do amigo e como um ato de bravura vai atrás do colega que está sofrendo ferido, alvejado. Não, não existe a opção de Deus te abandonar. Ele sempre vai estar com você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus declara, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe possibilidade de você passar pelo vale da sombra e da morte sozinho. Não importa se você está assistindo esse programa no meio de uma cadeia, numa penitenciária. Se você está assistindo no leito de um hospital. Se você não consegue conter as lágrimas porque o luto é maior do que a esperança que você tem. Não importa o tamanho do problema que você tenha se enfiado. Não importa o tamanho da traição que você tenha sofrido. Você precisa entender, Deus permanece com você. Agora, você se lembra do hino que nós ouvimos, o tapeceiro? A obra do tapeceiro, quando a gente olha do avesso, não faz nenhum sentido. Tem cores escuras, cores mais claras, a gente não entende o que está acontecendo. Mas quando Deus revela a obra, aí a gente diz assim, eu entendi o porquê da cor escura. Eu precisava disso para compor a obra da minha vida, para aperfeiçoar o meu caráter, para Deus me salvar. Eu precisava passar por esse vale. No momento que eu olho o avesso, não tem sentido. No momento em que eu olho o meu problema, a minha dor, a minha luta, a minha doença, a minha angústia, as minhas dívidas, a minha culpa, não faz sentido. Eu não estou pedindo que você procure respostas. Não é isso. Eu estou pedindo que você confie naquele que tem todas as respostas. Porque Ele é o seu Criador. Ele não abandona você. Ele está do teu lado. Você está assistindo, ouvindo essa programação, não importa. Ele está sentado do seu lado. E se você falar, Senhor, me abraça, me pega no colo. Você acha que um pai se nega a pegar o filho no colo? A minha filha Sofia já tem seis anos. E ela ama um colo. E eu moro num sobrado, que como sobrado tem escada. Então, todo dia, para subir ou para descer, ela ergue o bracinho e diz assim, pai, colo. Você acha que todos os dias eu tenho vontade de pegar no colo? A maioria das vezes, não. Mas eu pego. Sabe qual é a diferença? É que Deus, Ele oferece o colo. O tempo inteiro. É por isso que Ele é um pai muitas vezes melhor do que eu e você. Agora, se eu, sendo mau, pecador, indigno, se eu, Lucas, Lucas Abrantes, se eu faço isso com a minha filha, por que razão você acha que Deus não faria isso com você, Lucas? Sabe, eu e você temos a tendência a focarmos no problema e não em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. O texto da Bíblia diz, Enquanto José estava no cárcere, o Senhor era com ele. Enquanto você passar pelo vale da sombra e da morte, Davi disse, olha, eu não preciso temer mal algum, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Jesus declara, eu vou permanecer com você. Ele disse, olha, eu vou acender o céu, eu vou mandar outro consolador. Eu estarei presente com vocês, eu serei o intercessor de vocês. Querido, você e Deus sempre formarão a maioria. Por isso eu pergunto, nós temos o que a temer? A morte foi vencida no Calvário. A pessoa que você perdeu, você receberá das mãos de Jesus para viverem a eternidade juntos, para nunca mais se separarem. A morte era a principal inimiga. Jesus venceu. Eu e você não precisamos temer mais nada nem ninguém. Quero lembrar um outro caso também. Quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 17 e 18. Fran Irias, preste atenção, Fran. Daniel 3, 17 e 18. Esses nomes que eu estou citando aqui são pessoas que estão interagindo no Facebook, estão interagindo no Instagram do Está Escrito. E aí então nós vamos interagindo e nós não interagimos apenas no programa. Durante toda semana a gente conversa, a gente troca ideias, um ora pelo outro. Por isso que o Está Escrito é um ministério que não se restringe a programas de rádio, televisão e internet. Nós estamos sempre interagindo. Então segue a gente no Facebook, no Instagram. Instagram é tão fácil, né? Arroba está escrito NT. Facebook está escrito Brasil. Então a Fran está aí interagindo com a gente. O Lucas, a Adriana, a Débora, a Juliana e a Lilian e tantos outros. E a ideia é que a gente possa desenvolver esse ministério juntos. Abriu sua Bíblia já? Daniel, capítulo 3, 17 e 18. Aqui é a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Os três que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Permaneceram firmes por aquilo que era certo. E aqui nós lemos o seguinte. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu fico imaginando o tamanho da coragem desses três jovens. Jovens. Nós estamos falando aqui de pessoas maduras, né? Indivíduo lá cinquentão, indivíduo já vivido. Não é isso? Estamos falando de jovens. Que poderiam ter se ajoelhado, né? Eles poderiam ter se ajoelhado falando assim, Senhor, eu estou ajoelhado, mas só para salvar minha vida, eu te amo. O Senhor sabe que eu não adoro esses deuses. Eu só oro ao Senhor, meus pensamentos são teus. Eles poderiam ter relativizado, racionalizado, como a maioria de nós faz em tantas coisas da Bíblia. Eles não, eles permaneceram firmes. Aí sabe que eu fico, assim, encantado com a história? Olha, é porque no texto eles dizem assim, Olha, rei, Deus pode nos livrar das tuas mãos, da fornalha, mas se ele não fizer, mesmo assim fica sabendo que nós não vamos adorar aos teus deuses e não vamos nos ajoelhar diante da estátua de ouro que o Senhor levantou. Aí, na boca do Nosor, a Bíblia diz que ele saiu fora de si, ele surtou. Ele mandou chamar os soldados mais fortes que ele tinha. Imagina, três jovenzinhos ali, hebreus, mandou amarrar os três. É o que a Bíblia diz. A sequência do texto de Daniel, no capítulo 3, isso mandou amarrar, amarrou os três. Aí sabe o que fez? Falou assim, agora vocês vão esquentar sete vezes mais a fornalha. Eu fico imaginando o tamanho da angústia dos três. Porque nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que nem cheiro de fumaça pegou neles. Mas eles não sabiam. Mas naquele vale de decisão, eles tomaram a decisão certa. E no meio da angústia, você acha que eles não sofreram? Sofreram. Você acha que eles não tiveram medo? Tiveram medo. Você não acha que à medida que eles estavam esquentando a fornalha, eles não entraram em tremor? Claro que sim. Eram seres humanos como você e como eu. No entanto, eles permaneceram firmes por aquilo que era reto. E aí, então, quando vão lançar aqueles jovens, quando vão lançar, os soldados morrem queimados. Os três começam a andar, foram lançados presos, amarrados. Mas estão andando livremente. E não são três, agora são quatro. E Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, diz assim, mas peraí, o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Vocês já imaginaram se Sadraque, Mesaque e Abidinego tivessem ajoelhado, jamais teriam caminhado no meio de uma fornalha sem se queimar, e jamais teriam caminhado fisicamente com o próprio Cristo. Olha a decisão. A importância de decisões corretas. Por isso, eu digo pra você, Deus está dizendo pra você mudar de igreja? Se Ele está dizendo isso, mude. Mude. Porque, querido, abra sua mente. Existem quase 40 mil igrejas cristãs catalogadas. Não é possível que todas tenham a verdade. Porque ensinam coisas diferentes e antagônicas. O seu dever é procurar na Bíblia que igreja é essa. É o seu dever. Meu dever e seu dever. Agora, é óbvio e claro. Eu sou um pastor da igreja diventista do sétimo dia. Eu vou dizer pra você que qual é a igreja certa? A igreja diventista. Agora, se eu fosse um pastor batista, eu ia dizer pra você que qual é a igreja certa? A igreja batista. Se eu fosse um padre, eu ia falar pra você que qual é a igreja certa? A igreja católica. Se eu fosse um pastor assembleiano, eu ia falar que qual é a igreja certa. Então, sabe o que você faz? Você não acredita em ninguém. Você vai estudar a Bíblia. Você vai fazer desse livro um livro de estudos. E não apenas de meditação e consolo. Você vai examinar as escrituras como Jesus disse que você deveria fazer. Não é? Não é isso? João 5,39. Examinai as escrituras porque julgai esternelas a vida eterna. E são elas que me testificam. Você estuda esse livro. E Deus vai te indicar nesse livro qual é a igreja que você deve frequentar. Ah, mas a minha família é a terceira geração, é a quarta geração dessa igreja. O meu avô era pastor, o meu não sei quem era bispo, o outro era presbítero, porque não sei quem da minha família é padre. Querido, o seu compromisso é com Deus. Você não frequenta uma igreja porque é perto da sua casa. Você frequenta uma igreja se ela segue o que a Bíblia diz. Esse é o seu compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus. Por isso que a gente diz exaustivamente aqui na Novo Tempo, e não está escrito, estude a Bíblia, chegue às suas próprias conclusões. Por isso que a gente oferece gratuitamente estudo bíblico, que é preparado para qualquer pessoa de qualquer denominação. Para quê? Para facilitar o teu caminho e estudo da Bíblia. É gratuito. Aí eu fico pensando, que televisão que faz isso? Não é sorteio. Essa televisão não tem propaganda, não tem propaganda comercial, não tem patrocinador, não tem nada. Que televisão que faz isso? Que doa material? Que doa CDs, DVDs, revistas, estudos bíblicos? Que televisão faz essa? Que faz isso? Não tem, sabe por quê? Porque todo mundo está interessado no lucro. E essa televisão está interessada em salvar você para o reino dos céus. Por isso que você é encantado pela Novo Tempo. Aí eu pergunto, o que você faz que ainda não pediu seu estudo bíblico? Por que é que você ainda está lendo a Bíblia como se fosse um livro devocional? Querido, a Bíblia é um livro normativo, para dizer para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E tem que seguir a Bíblia. Porque se você é cristão, então você segue a Bíblia. Não é isso? Jesus Cristo nos orientou a seguirmos a Bíblia. Então, tome a decisão certa. Como Sadraque, Mesaque e Abidineu oraram, clamaram, pediram, imploraram a Deus que os mantivesse firmes, mas decidiram pelo certo, eu e você devemos fazer a mesma coisa. E a última pessoa que eu quero lembrar aqui, está em Mateus, no capítulo 11, versos 1 a 3. Olha a dúvida desse homem de fé. Mateus 11. Deixa eu achar aqui rapidamente. Mateus 11, 1 a 3. Pronto. Veja só o que diz aqui. É falando a respeito de João Batista. Veja, nós estamos falando do mesmo João Batista, que quando viu Jesus chegando perto do Rio Jordão, disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandá, aos nós, as amarras das sandálias dele. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, João Batista disse, Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus Cristo disse, deixa estar, por enquanto vai ser assim. Esse João Batista que preparou o caminho para Jesus, no meio da prisão, do cárcere, ele também tinha dúvidas. Você tem dúvidas? Eu acho que todos nós temos. Todos nós temos. Você também vive momentos onde parece que Deus não faz sentido. Onde você já não sabe mais se Jesus é real, se não é real, se tudo isso é uma grande mentira, ou se realmente Jesus existiu, existe, é vivo, intercede por nós. Você também tem momentos onde as coisas perdem o rumo. Querido, eu quero dizer para você que João Batista viveu exatamente o que você vive. Exatamente. Mesmo sendo quem foi, Jesus Cristo declarou que aqueles que nasceram de mulher, não houve ninguém na terra maior que João Batista. Ninguém. Agora, João Batista, você sabe, foi decapitado. Você consegue imaginar o dia de João Batista que ele foi decapitado? Quando satirizaram, humilharam, riram. Você consegue imaginar, Manoel? Consegue imaginar os últimos passos de João Batista antes de lhe cortarem a cabeça? Talvez o coração dele estivesse cheio de esperança de que anjos viessem e que o final fosse feliz. Mas ele perdeu a cabeça, literalmente. que a sua cabeça apareceu numa bandeja de prata. No entanto, eu quero ler com você, querido Manoel Soares. Mateus 27, 51 a 53. Aqui diz assim, Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, na hora da morte de Jesus, do alto abaixo. Tremeu a terra e venderam-se as rochas. Agora veja o verso 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressurgiam. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, outros ressuscitaram também. Você entende? Por ocasião do sacrifício de Cristo, muitos ressuscitaram. Eu não sei se João Batista estava entre essas pessoas. Eu gosto de imaginar que sim. Eu não posso afirmar isso para você. Mas vocês já imaginaram se João Batista morreu para ressuscitar junto com Cristo? Você já imaginou João Batista entrando na cidade e as pessoas sem entender, sem acreditar? E João Batista estava ali conversando com as pessoas. Eu gosto de pensar que aconteceu isso. Mas mesmo que não tenha acontecido, João Batista foi um herói da fé. E quando Jesus voltar a essa terra, irá ressuscitá-lo. Para nunca mais morrer. Para viver a eternidade ao lado de Jesus. É isso, querido. É desse amor que eu quero falar para você. É dessa esperança que eu quero dizer para você. Uma esperança que precisa ser maior que a dor. Uma esperança que precisa ser maior que o luto. Uma esperança que consiga transformar a nossa vida. Que consiga mexer com a nossa existência. Que consiga trazer esperança para você e para mim. Olha, muitas vezes, Deus não faz sentido. Muitas vezes, a gente não entende. Mas acredite, o final vale a pena. Aliás, Jesus Cristo nunca disse que o caminho seria fácil. Ele disse que o final valeria a pena. No meio desse caminho, a gente sangra os pés. A gente se esfola, cai, machuca. Temos hematomas por todo o corpo. Mas o final valerá a pena. Querido, eu não sei quem é você. Eu não conheço o seu coração. Não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Mas se você é tão humano quanto eu, eu sei que você chora. Eu sei que você sofre. Eu sei que você tem angústias. Eu sei que você tem incertezas e momentos onde a sua fé vacila. Mas a mensagem de hoje é para dizer para você que José não entendeu muitas coisas. Sadraque, Mesaque e Abidinego não entenderam muitas coisas. João Batista não entendeu. Mas o fim de todas essas pessoas será uma eternidade ao lado de Jesus. Porque eles entenderam que a vida aqui nessa terra é passageira. Por isso mesmo eu não sabendo o seu nome, mesmo eu não sabendo a cor dos seus olhos, eu preciso que você confie em Jesus. Acredite nele. Dias melhores virão. Amanhã, não sei. Na próxima semana, quem sabe. Um outro mês. É possível. Talvez só na vida eterna. É possível também. Mas eu e você precisamos lembrar que aquele que perseverar até o fim será salvo. O pastor Jair irá cantar agora. Ele irá continuar esse sermão, fazendo um apelo a você. Para que você aceite esse Jesus que quer entrar no seu coração e acalmar o teu espírito agitado. Para que você tenha a paz, a tranquilidade e a fé necessária para viver tudo aquilo que Deus sonha. E acredite, Deus está aí, perto de você. Eu não conheço. Não sei sua história nem quem é você. Nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor, mas ouça agora, por favor. O pai sabe tudo o que guardado em seu peito está e quer acolher você. Se agora o aceitar, escute a sua voz. Não sei se você tem que ir embora. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto